Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra do 14º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e nós temos aqui o prazer de ter um diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, que é o doutor Ricardo Catanã, que falará sobre desafios regulatórios da ANAC e novas perspectivas regulatórias da aviação civil. O doutor Ricardo é diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, advogado, especialista em regulação da aviação civil. Na ANAC ele atuou como superintendente de acompanhamento de serviços aéreos, como superintendente de regulação econômica e acompanhamento de mercado, como gerente de normas e projetos e como gerente geral de outorgas de serviços aéreos, além de diretor substituto. Ele também atuou como assessor de ministro do STJ e como assessor jurídico da Infraero. Atuou como advogado contencioso na área de seguros e energia elétrica, como se pode ver, ele tem uma ampla atuação pretérita que o habilita como ninguém a essa função, que é uma função tão importante de diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, além de não estar aqui na biografia, mas que é um benemérito à ciência brasileira por efetivamente criar pontes entre a academia e a instituição que dirige e isso é muito importante mesmo para o desenvolvimento nacional como um todo e da ciência também. Então eu tenho o prazer de estar aqui com o doutor Ricardo Catanã e agradecendo novamente a sua gentileza de fazer parte deste evento com a palestra de número 201, inaugurando aí mais uma centena de palestras do nosso ciclo e sem mais delongas passo a palavra ao nosso diretor para a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia, professor Maceori, professor doutor Maceori, bom dia a todos. Agradeço enormemente pelas gentis palavras e pelo convite de estar aqui hoje com todos vocês. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso pelo desafio. Não sou da academia e tenho aí para trazer só a minha experiência na agência reguladora e aí também na atividade privada, na advocacia. Eu espero não frustrá-los aqui com a expectativa do que eu venho trazer. Então eu vou tentar fazer uma... trazer questões mesmo do dia a dia que muito nos afligem lá na agência reguladora, no desafio que é regular, no desafio que é regular no Brasil. Então eu acho interessante a gente passar, e vou iniciar a minha fala contando um pouco da história, da minha história na chegada da agência, desde a sua instalação. Eu acho que isso ajuda a explicar o momento em que nós estamos, os desafios que nós temos enfrentado nesse momento. e a agência já tem aí quase seus 15 anos, né? Foi instalada em 2006 e desde então, eu estou aqui desde o primeiro mês de instalação da agência reguladora, né? Num processo de transição de um departamento militar, né? Ligado ao Ministério da Defesa no início, é para uma agência reguladora, para um novo modelo, né? Regulatório. E isso trouxe ali de início já grandes desafios, né? Nessa mudança de cultura, né? Eu julgo que nós tivemos uma transição bastante abrupta, né? Desse departamento. Infelizmente, parece assim que avançam as instituições, né? São revoluções, né? São crises no setor que levam a quebras de paradigma. Havia uma resistência, em certa medida, a criação da agência reguladora, havia o órgão militar, né? Como eu mencionei, o Departamento de Aviação Civil. E foi justamente uma crise, não sei se todos aqui se recordam, mas foi basicamente uma crise à vida desse departamento militar com o Congresso, por ocasião aí da entrada de novas empresas. No início do século, novos modelos foram sendo introduzidos. A liberdade de preço, a liberdade de tarifária, a liberdade de rotas, né? Por portaria do Ministério da Fazenda. Isso foi introduzido em 2001. E ali a gente viu, né? O surgimento de novas empresas, a Gol com aquelas tarifas promocionais, quem não se lembra, né? Das tarifas lá de R$39,00. E o órgão, à época, julgou, né? Premido pela pressão, talvez, das incumbentes e de todo o contexto da época, julgou que aquelas tarifas eram abusivas e proibiu. E aquilo gerou uma fortíssima reação, né? Da opinião pública, né? Como proibiu uma tarifa de R$39,00, né? Aqueles preços ainda, tarifa média praticada pela grande empresa incumbente, Varig e Coligadas e outras empresas. E a Gol entrou com aquelas tarifas de R$39,00. Então, houve ali com essa proibição que o Departamento de Aviação Civil, então, colocou sobre essas tarifas, por julgá-las abusivas, abaixo do preço de custo e tudo mais. Isso gerou uma reação e toda essa discussão no Congresso, um certo enfrentamento que houve, foi o mote aí, né? Para que o Congresso, então, aprovasse a lei de criação da agência em 2005 e com a sua instalação em 2006. Então, nós, houve, eu digo que foi, que na minha opinião, houve uma transição abrupta, porque não houve tempo de preparação, né? De toda a estrutura e do conhecimento de novos técnicos de um concurso que viesse a ser a ser feito ali para substituir os militares que ainda ocupavam grandemente os quadros da agência. E a própria lei previu que esse efetivo de militares, ele fosse devolvido à razão de 20% ao ano. Ou seja, em cinco anos, todos aqueles militares do departamento, eles deveriam ser devolvidos ao comando, né? Ao comando da aeronáutica. E esse seria o tempo que a agência teria para fazer concursos públicos e treinar pessoal apto para assumir, então, as funções da agência reguladora. O primeiro concurso foi feito, então, em 2007, tivemos os primeiros servidores. Eu tive a sorte de prestar o concurso e logrei ser aprovado no concurso e entrei como servidor efetivo em 2008. Mas ali, não apenas essa questão do pessoal, né? E dessa devolução forçada, né? Uma perda forçada de conhecimento e de talentos ali que tinham o departamento de aviação civil e retornaram ao comando, né? A dificuldade de treinar novos servidores nesse universo que é muito peculiar e particular da aviação civil. Nós tivemos também um... Desde então, e essa situação, ela é infelizmente perdura em grande medida. Nós temos uma legislação, um marco legal, a legislação de regência, ela ainda é daquela época, né? Ela reflete o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o grande texto, né? Que rege muito do setor, né? E de aspectos afetos não só à agência. É bom lembrar que há questões relevantes, né? Nesse universo da aviação civil que ainda estão em mãos militares, né? Então, toda a regulação e a prestação dos serviços de navegação aérea ainda é militarizado, né? Nós ainda temos aí o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né? E os demais órgãos que funcionam nesse aspecto. Então, e todos eles ainda, o sistema de investigação e prevenção de acidentes, o CIPAER também está nas mãos dos militares e tudo isso ainda é regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que é de 86, mas que espelha uma aviação de décadas ainda antecedentes, da década de 60, de 70. Ainda há decretos que regem uma série de aspectos, como modelos tarifários, né? Que os aeroportos cobram, que são da década de 60, né? No fim da década de 60, de 70. Então, uma legislação ainda muito intrusiva, né? Uma legislação muito prescritiva, né? E que, em certa medida, dificulta. Ela tolhe e dificulta a discussão, mesmo a discussão ou a adoção de modelos regulatórios mais abertos, né? Que sejam mesmo condizentes com o modelo de regulação como ele deve ser lido, né? De uma forma mais aberta, que o regulador tenha mais opções, né? No cardápio de medidas. Então, isso vem sendo uma grande dificuldade. Há discussões. Desde então, eu participei já de, pelo menos, umas três, quatro grupos de trabalho para discutir a revisão desse marco legal, mas são diversos interesses que têm que ser conjugados para que essa discussão ande e seja viável lá no Congresso. Há projetos, já foi a última iniciativa, foi uma comissão especial montada no Senado Federal e uma nota curiosa, né? Uma comissão especial montada no Senado Federal para discussão da revisão desse marco legal do Código Brasileiro de Aeronáutica, né? E por se tratar de um código, né? Há todo um regime específico de tramitação no Congresso e a ANAC, a questão de uns dois dias antes da instalação dessa comissão, região, nós fomos, então, convidados, né? O ministro, então, o ministro Padilha, ele conseguiu que a ANAC, Secretaria de Aviação Civil, né? Nós participássemos da elaboração desse, da participação dessa comissão especial que elaborou ali um projeto. Então, tudo feito, assim, um pouco às pressas e esse projeto está parado no Senado há algum tempo. Então, já se questiona, inclusive, da atualidade desse projeto, isso não é o caso de termos aí, talvez, uma outra iniciativa de discussão mais aprofundada e conglobante, né? Não só do Código, mas de toda essa legislação esparça e ela é muito, enfim, são muitos os normativos que se aplicam ao setor, né? Então, para além dessa questão que eu menciono de mão de obra, né? E do marco legal e da legislação primária, que traz grande, grande, grande conteúdo regulatório, já, infelizmente, opções regulatórias já são feitas ali, né? Nessa legislação, que são difíceis de serem desmontadas, mas a via ali, naquele momento, né? É uma, é uma atividade que, que, em âmbito internacional, inclusive, é uma atividade extremamente regulada, né? A aviação. Há questões que são, são mesmo paradoxais, como sobrevivem até hoje, no século XXI, por exemplo, restrições ao capital estrangeiro, né? Grandes países ao capital e controle de empresas aéreas, grandes nações, potências, países desenvolvidos, ainda tem esse tipo de restrição. Então, como explicar que uma indústria de rede que se confunde mesmo com o fenômeno da globalização, ainda persista, ainda siga com essas restrições e a indústria para tentar contornar essas dificuldades, né? De financiamento e de alcançar, né? Outros mercados sem ter muitas restrições, apresenta soluções várias, código compartilhado, né? As alianças, né? Star Alliance, Sky Team, são respostas que a indústria conseguiu costurar ao longo de décadas, né? E que ainda estão, ainda são observadas para poder, né? Alcançar diversos mercados, uniformizar, padronizar. Então, muito se diz ainda e muito se espera, né? Ainda mais num tempo de pandemia, de crise, né? As grandes crises nesse setor geralmente vieram acompanhadas de fortes movimentos de consolidação e essa indústria ainda tem algumas questões aí que têm que ser melhor entendidas. Mesmo na Organização de Aviação Civil Internacional, de que o Brasil é parte, nós acompanhamos diversos grupos de trabalho e alguns deles se arrastam há quase três décadas para incentivar os países a abrirem mão, né? Acabarem com essas restrições de limite, de acesso ao mercado e de investimentos, né? Em empresas estrangeiras. E essas discussões simplesmente não andam, né? É curioso notar o poder dessa indústria, né? Incumbente aí e dos países que ainda insistem em ver empresas, se não as empresas de bandeira, né? De capital público, né? Como que desde as origens da aviação civil, esse foi um grande mote, né? Cada país ali, quando se lançou a aviação internacional, cada país fez questão, né? E a Convenção de Chicago, ela foi organizada dessa forma, igualdade de oportunidades para todos os países e isso fez com que surgisse, então, um emaranhado de acordos internacionais. São os chamados acordos de serviços aéreos, a maioria deles bilaterais, mas há acordos multilaterais também de acesso ao mercado, porque basicamente a premissa que se observava e ainda se observa em grande medida, infelizmente, é de que nesse setor, na aviação civil internacional, maiormente, tudo é proibido. A premissa é de que tudo é proibido, né? Então, o estabelecimento de um serviço entre dois países é proibido, né? A menos que haja um acordo de serviços aéreos entre esses dois países e a origem desses acordos, ainda há muitos nesse formato, eles regravam, por exemplo, qual aeronave que cada país utilizaria de lado a lado, justamente para assegurar uma igualdade de competições, se o Brasil, vamos supor aqui, se o Brasil só tivesse a Varig, se a Varig só voasse os Eletra, o Brasil só faria um acordo de serviços aéreos com a Argentina, só para exemplificar, se a Argentina aceitasse voar só com os Eletras. Se ela tivesse, as empresas argentinas tivessem aeronaves de maior calibre, maior fuselagem, o Brasil só aceitava que esse mercado fosse atendido por aeronaves Eletra, porque eram aquelas que a empresa brasileira dominante teria condições de voar. Então, os acordos, eles tinham esse, tem ainda, né? Esse forte viés protecionista, né? Em que a premissa era a proibição e os países teriam que sentar ali, os aeropolíticos, né? Os grandes críticos dessa sistemática, né? Criticam e chamam os negociadores aí, que são os reguladores. A ANAC, no caso, é o negociador pelo Brasil desses acordos de serviços aéreos internacionais. Esses aeropolíticos, então, é que ficam decidindo qual empresa, quantas empresas, quantas frequências, quantos assentos cada país vai oferecer de lado a lado. Então, eu estou recobrando esse momento inicial, né? De criação da agência, porque houve, ainda há, em grande medida, uma grande resistência da própria indústria e do próprio, por vezes até, do próprio congresso, né? Dos políticos, para esse movimento de abertura. E no Brasil a coisa andou até bem. Se analisarmos que, em pouco mais aí de 15 anos, ou de duas décadas, né? Desde esse movimento iniciado, como eu mencionei, em 2001, com a desregulação, via portaria do Ministério da Fazenda, autorizando as empresas a cobrarem preços livremente, né? Não haveria mais o controle de preços. Depois de uma evolução para um sistema de bandas tarifárias, isso evoluiu, nós tivemos aí uma revolução no setor, a criação da agência reguladora, que veio nessa viés e com esses dois grandes pilares colocados no seu marco, na Lei 11.182, de 2005, que são a liberdade de oferta e a liberdade de preço. Então, em cima disso, desses dois grandes pilares, a agência fez avanços consideráveis no modelo regulatório e isso parece simples em primeira medida, não. Está na lei, agora é só executar, mas houve grande resistência. Eu menciono, por exemplo, a questão da desregulação. Nas tarifas domésticas, isso foi fácil, né? As empresas, estamos livres já desde 2001 para cobrar os preços que quisermos, estabelecermos os serviços, pares de cidades, as suas malhas, conforme identificassem a demanda, né? Esse é o modelo ideal. Mas para o mercado internacional, por exemplo, houve grande resistência, as empresas entenderam que a questão era regida por tratados internacionais que falavam de aprovação de tarifas de forma bilateral e os tratados realmente traziam isso. Então, as empresas incumbentes disseram que se o Brasil simplesmente abrisse para as empresas cobrarem os preços que bem entendessem nos mercados internacionais e que saíssemos daquela... E vigorava, então, o sistema de bandas tarifárias, que as empresas estrangeiras, é o caso das norte-americanas, viriam e invadiriam o território brasileiro, colocariam o preço lá embaixo e iam expulsar as empresas brasileiras, iam quebrar as empresas brasileiras nesses mercados internacionais. Então, nós tivemos, inclusive, houve a grande dificuldade, um processo de convencimento com audiências públicas para discutir a liberdade tarifária, que estava garantida em lei, como ser implementada nos mercados internacionais. Nós tivemos que fasear isso para que, dali em três, quatro anos, isso fosse completamente liberada. E o curioso, isso foi feito, então, com grande resistência, como eu disse, e o curioso é notar o resultado disso, logo depois, logo depois, nos anos seguintes, a esse movimento de aplicação daquilo que é a lei garantia da liberdade tarifária nos mercados internacionais, que as empresas brasileiras foram as que mais cresceram nesses mercados. Ou seja, mesmo no mercado americano, em termos grandes players globais, as empresas brasileiras tiveram grandes taxas de crescimento e continuaram rivalizando da mesma forma como as empresas americanas nesses mercados. Então, a agência ali, ela meio que comprou muitas brigas e colocou, eu acho, isso no seu DNA, desde então. A necessidade de discutir padrões era muito comum, era muito comum dos técnicos, e eu sou, me incluo entre eles, que chegamos ali desde o começo e questionarmos algumas práticas, e a resposta era, olha, isso é assim, porque sempre foi assim, há uns 40 anos é assim, é melhor não mexer nessa questão, essa era uma resposta que nós recebíamos, e isso passou a ser um gatilho para se discutir simplesmente tudo. Todos os dogmas e questões regulatórias da época passaram a ser um traço cultural de todos que entraram na ANAC, ali no seu nascedor, de questionar simplesmente tudo. é o porquê da regulação, e que muitas vezes, a gente vai ver ao longo da minha fala, obedece a padrões e modelos internacionais de alinhamento, que há um grande esforço dos países na busca pela segurança. Então, desse modelo, modelos tarifários enrijecidos, forte controle à atuação estatal, com prévia definição de rotas, preços e equipamentos nos mercados internacionais, e isso foi então sendo migrado, houve a necessidade de uma adaptação ao novo modelo regulatório. Então, retiradas de barreiras à entrada, nós tínhamos aí uma burocracia, por mandamento legal, inclusive, isso ainda vigora no Código Brasileiro de Aeronáutica, a necessidade de aprovação prévia de atos constitutivos. Minto, desculpa, isso foi recentemente alterado até por força de uma medida provisória convertida em lei. Mas havia ali uma prévia análise, inclusive, dos atos constitutivos. Antes da empresa aérea poder bater a junta de comércio para registrar seus atos constitutivos, eles tinham que ser submetidos a uma análise do regulador, que fazia um controle da razão social, dos objetivos sociais, fazia uma análise prévia do plano de negócios da empresa, se ela tinha um capital destacado suficiente para fazer frente à atividade que ela estava se propondo a fazer. E, na medida do tempo, nós avançamos e hoje nós já temos um modelo que é o que se pratica no restante dos países desenvolvidos, de que basta que a empresa demonstre a sua capacidade técnica operacional e ela já pode iniciar serviços. Dado que nós já temos uma estrutura das juntas de comércio para fazer essa atividade de controle de atos constitutivos, a empresa tem que demonstrar a sua capacidade técnica, então, e iniciar serviços. Então, nós tivemos esse desafio e temos isso no DNA da agência, como eu mencionei, vencer resistências dos agentes de mercado, mesmo das empresas incumbentes, que tem alta e mesmo, assim, é um traço comum, mesmo hoje, de uma propensão à regulação. Não raro, não raro, nós verificamos regulados batendo a porta da agência, pedindo regulação sem estudo, sem coleta de dados, sem nenhuma base, mas só pelo, olha, nós achamos que temos a situação aqui que merece ser regulada, e também, não raro, esses movimentos, esses pedidos de regulação, geralmente são acompanhados aí, do que nós suspeitamos, de uma busca por uma reserva de mercado, essa regulação, por vezes, ela busca afastar alguns players e garantir que aqueles incumbentes possam continuar naquele mercado sem serem desafiados. É curioso, e eu encerro essa parte introdutória, com uma, eu cito uma conversa que eu tive a oportunidade de ter com o presidente da ANAC Argentina, alguns anos atrás, quando a Argentina, como aí uma defasagem de uns 10, 15 anos, talvez, há poucos anos, começou a discutir, a liberação, nós ainda temos aerolíneas argentinas como empresa estatal, e tivemos agora, recentemente, a criação de outras empresas lá, além da Latam, que já estava estabelecida lá, mas a Flybond, uma empresa ultra low cost, de capital, de tecnologia, enfim, com técnicos do Reino Unido, foram e montaram uma empresa aérea lá na Argentina, a Flybond, a Jetmark, que é uma empresa de capital americano, também se construiu, a Norwegian, uma empresa também de baixo custo, se construiu na Argentina, e a grande dificuldade lá, e que essas empresas passaram a desafiar o status quo da regulação, é de que havia ainda o controle de preços, ainda para muito, para proteger a empresa estatal argentina, e o regulador lá, desesperado, e nós conversávamos sobre esse aspecto, como o Brasil conseguiu dar esse passo, para evoluir para a liberdade tarifária, para a liberdade de oferta, de serviços, e a grande dificuldade que ele relatou, é que o lobby lá, das empresas rodoviárias, de um ônibus, ele é fortíssimo, e a minha resposta para ele foi, olha, de fato, nós aqui não tivemos esse problema, quiçá pelo fato de que uma das grandes entrantes nesse mercado, com essa revolução que eu chamo ali, no início do século, com esse novo modelo regulatório, é uma empresa cujos donos vieram do modelo rodoviário, então não houve, talvez essa força contrária que se verificou e se verifica ainda no governo lá na Argentina para a evolução para esse modelo, então assim, eu julgo que o Brasil, como eu disse, nos últimos anos, tivemos grandes avanços, e os dados que nós coletamos e divulgamos sempre, sempre que esse modelo não só foi, mas continua sendo desafiado, toda vez que nós temos um pico de aumento de preços, por uma série de fatores, alta do dólar, alta do combustível, nós temos que ir ao Congresso, explicar os benefícios desse modelo regulatório, que trouxe grande concorrência, que trouxe, triplicou-se o número de passageiros transportados ao ano e derrubou pela metade as tarifas, já corrigidas pela inflação, em termos comparáveis, praticamente se derrubou pela metade o preço das tarifas médias praticadas, eu estou excluindo aqui o período pandemia, a gente ainda não sabe bem como que o mercado vai se comportar em função da pandemia. Bom, então, depois dessa caminhada, depois de causa aéreo, depois da discussão da resolução da 400, da bagagem, todos aqui, imagino que acompanharam as agruras e a aridez desse debate no Brasil sobre a desregulação, como provar para o consumidor que a desregulação da bagagem lhe beneficia, e a agência não estava ali retirando o direito desse consumidor, imagino que alguma pergunta deva surgir sobre isso, vocês, por favor, fiquem à vontade para interromper, a gente pode se debruçar sobre algumas dessas questões, mas, passada essa fase inicial e esses grandes desafios que a agência e nós ali enfrentamos desde o seu nascedor com tantas crises, na primeira diretoria da ANAC, todos se lembram, foi objeto de investigação em comissão parlamentar de inquérito, enfim, eu chego nesse ponto, como diretor, inicialmente, diretor substituto da agência, por falta de nomeação, indicação, aprovação pelo congresso dos nomes indicados, havia ali uma falta de quórum mesmo para deliberar, então se criou o mecanismo de que os servidores da casa, eu figurava como superintendente, então, a questão de pouco mais de um ano atrás, eu fui convocado, então, para ser diretor substituto e já nessa função, eu já nas primeiras reuniões de diretoria colegiada, e eu acho interessante compartilhar isso com todos, eu tive uma agonia desde o primeiro dia, porque a pauta das reuniões de diretoria eram tomadas e são, ainda são tomadas por apreciação de recursos administrativos em processos punitivos, então isso me saltou aos olhos desde o princípio e eu comentei isso com um outro diretor, externei a minha frustração, falei, se eu for continuar diretor aqui por mais muito tempo e tiver que discutir regulação nesses termos, só apreciar recursos e tentar corrigir alguns excessos do que a gente verificava ali desses processos punitivos, processos administrativos, punitivos de fiscalização, eu vou ficar muito triste, vou ficar muito frustrado e desde então, eu acho que a conversa seguinte que nós tivemos foi, tivemos a oportunidade de conversar já com o professor Márcio Iori e ali se descortinou para mim, pelo menos, eu confesso, não sou grande estudioso da regulação responsiva, mas se descortinou um novo horizonte de discussão jurídica, a minha formação é jurídica, como os senhores sabem, que eu em grande medida quando passei a trabalhar com regulação, eu brincava que eu tinha sido salvo pela regulação, eu achava a discussão tradicional jurídica ali do processo judicial, eu era advogado contencioso, era um pouco frustrante, eu não me enchi a barriga e a regulação me abriu os olhos para a análise econômica do direito e a regulação responsiva nesse momento foi uma lufada de ar e de ânimo e nós então abrimos um projeto prioritário, a Laís que está aqui conosco é a gerente desse projeto e tivemos então a oportunidade de celebrar um TED com a UNB e desde então eu tenho tido o prazer e a oportunidade de interagir com a equipe da UNB e com o professor Pássio Iório. Então a agonia ali como eu mencionei era ver esses processos punitivos que alcançavam valores estratosféricos de punição e que seguiam integralmente os regulamentos então ali ficou muito claro que a agência estava extremamente calcada em um mecanismo de comando e controle que deriva em grande medida da necessidade que nós temos de aderir a uma sistemática e isso é em âmbito global de regulamentos bastante prescritivos que determinam procedimentos a formação de pessoal e uma série de aspectos sobre esse mercado de aviação civil então assim nós temos esses requisitos que são bastante duros e no meu ponto de vista isso acaba que reflete também a visão que o regulador muitas vezes tem e que acaba recaindo nessa estrutura de comando e controle em que o nosso fiscal se resume a verificar o descumprimento de um requisito lavrar o alto de infração então eu me senti ali em alguma medida no primeiro momento emparedado não havia alternativa o que a agência poderia a diretoria colegiada na apreciação daqueles recursos simplesmente não tinha o que fazer na medida em que o próprio requisito previa a conduta esperada de uma forma bastante explícita e detalhada e já tinha-se ali a previsão de quais as medidas administrativas que deveriam ser aplicadas pelo descumprimento daquilo então julgar fora daquilo era como que julgar de uma forma anárquica e caótica que era abrir completamente havia esse receio e há ainda em alguma medida se abriu uma caixa de Pandora e que possa eventualmente fugir ao controle e trazer enfim insegurança jurídica eu vou abordar mais um pouco essa questão inclusive ali isso está na resolução 472 quando nós entramos na diretoria colegiada essa diretoria colegiada agora que nessa atual formação nós aprovamos quase que imediatamente havia um estudo sobre a questão do Instituto da Infração Continuada que visou justamente tentar trazer uma correção para esses valores de multa que eram estabelecidos com base em uma tabela de infrações com valor mínimo médio e máximo e o próprio normativo muitas vezes trazia fatores multiplicadores que aplicavam aquele valor que normalmente é baixo dessa tabela de 4 mil reais 7 pelo número de eventos constatados então isso fugia ao controle mesmo das primeiras instâncias ali do fiscal que lavrava o alto e se seguia de uma forma quase que automata e na construção desses valores de multa então a questão da fiscalização da ação punitiva como eu mencionei ela seguia essa mesma lógica de comando e controle que tornava a fiscalização um ato mecânico sem uma análise das circunstâncias do caso concreto do contexto que verificado naquela oportunidade da intencionalidade do agente do histórico essas questões simplesmente não eram consideradas e havia inclusive o dever sob pena de falta funcional do inspetor ali do fiscal de instaurar o processo administrativo que se iniciava que se inicia com o alto de infração então nós já havia na agência alguma preocupação com isso a resolução 472 que rege os mecanismos de enforcement o processo administrativo sancionador ela já havia sido editada ali em 2017 18 trazendo outros mecanismos que não aqueles essencialmente punitivos já havia ali uma tentativa de contornar um pouco esse problema e foram criadas então providências administrativas derivadas do exercício de fiscalização e que não são vistas como sancionatórias já existia essa percepção de que não bastava autuar por autuar e a despeito de continuarem existindo as medidas sancionatórias fortes rígidas nós previmos se passou a prever medidas mais brandas então foram criadas duas providências preventivas o ACI e SRCI aviso de condição irregular e solicitação de reparação de condição irregular para emitida quando constatada infração leve ou que se requer algum tempo para sua correção acontece acontece que o uso mesmo que se fez aí é uma análise minha desses mecanismos aliados ao que se criou ali também foram criados o compêndio dos elementos de fiscalização e na melhor das intenções de tentar padronizar um pouco aquilo que na análise de então parecia começar a fugir ao controle desse exercício punitivo ali que nas pontas com uma mão mais pesada em uma localidade ou em outra em que a agência se fazia presente foram criados então esses compêndios que derivavam era uma leitura que se fazia uma leitura que se fez dos normativos e se colocou ali de uma forma textual explicativa para os fiscais e também para os regulados de qual era a conduta exatamente esperada e de qual seria a providência aplicada então se criou o cadastro de todos os normativos os técnicos as áreas técnicas tiveram que fazer esse compêndio de elementos de fiscalização que eram repassados aos fiscais na ponta nos planos de fiscalização e o problema no meu ponto de vista foi que se atrelou para cada um desses elementos de fiscalização a medida administrativa punitiva que seria então aplicada em cada caso isso num primeiro momento representou um avanço mas por outro lado isso acabou que engessou a avaliação ali de outras questões que são fundamentais na apreciação de uma infração de uma possível infração de um comportamento não desejado não esperado e não se deu espaço para essa avaliação de contexto para a questão da intencionalidade do histórico de cada agente então há hoje um desejo da gente revisitar essa questão será que a aplicação as áreas infelizmente ainda não há uma análise da efetividade da aplicação dessa sanção se ela é meramente formal se não deveria ser considerado um histórico mais completo do regulado e tudo mais e essa tabela é curioso também notar que a despeito de ser algo desejável de dar mais transparência para o regulado a leitura que o próprio fiscal da agência vai fazer de cada normativo e que isso seja posto ali em um único normativo inclusive isso parece benéfico mas o problema é que na sequência dessa sistemática que não se inicia com a resolução 472 essas tabelas de valores mínimos médios e máximos e todas as hipóteses punitivas de infrações elas estão nesses anexos a resolução 472 com essas tabelas o que nós verificamos inclusive foi que as áreas passaram a normatizar direto pela criação dos itens punitivos então eu lembro de ter visto propostas de áreas técnicas há anos atrás simplesmente acrescentando itens punitivos nessas tabelas e essa era a regulação posta ao invés de haver um normativo regrando a norma esperada e tudo mais as áreas técnicas passaram simplesmente a regrar condutas pela previsão direta da sanção para alguma questão que fosse observada então isso já representava ali no meu ponto de vista uma perversão desse modelo para além dessa questão que eu mencionei também do engessamento de algo que é muito difícil se não impossível quando se cria ali aquelas tabelas com todas as hipóteses punitivas que espelham o compêndio dos elementos de fiscalização a agência meio que acaba fazendo um pré-julgamento ela tenta prefixar e imaginar um valor de multa que não é único mas é fixo em alguma medida com um valor mínimo médio máximo isso oscila conforme as poucas atenuantes e agravantes que incidam na análise da questão são pouquíssimas hipóteses três atenuantes e três agravantes se eu não estiver equivocado isso está na resolução 472 são agravantes e atenuantes genéricas que servem para todos os normativos da agência e um anula o outro exatamente na mesma ordem na mesma ordem de grandeza se observar um agravante e um outro atenuante anulam e fica no valor médio então já havia ali uma prefixação do valor de multa da agência e essas multas acabavam sendo por vezes muito irrisórias e os próprios normativos então foram sendo construídos com fatores multiplicadores então para uma dada inflação o valor da multa era de quatro mil reais e que se multiplicava pelo número de eventos verificados então em si uma ação de fiscalização por exemplo houvesse ali a constatação de que em todos os voos que aquela aeronave fez com um problema com aquele descumprimento específico se levava a multiplicação desses quatro mil reais alcançando a casa de centenas de milhares de reais em alguns casos de milhões de reais inclusive e isso depois acabava transbordava ali na pauta da diretoria colegiada e algumas dessas decisões foram mantidas inclusive uma única forma um problema que a gente verifica no cadastro uma única forma de agir para a constatação dessa infração nós julgamos que isso fere o pressuposto de adaptabilidade do regulador na conjuntura dos fatos e em grande medida ela inibe então isso que a gente está buscando que é uma atuação responsiva baseada em incentivos e teoria dos jogos essa semana inclusive é interessante comentar eu estive comentando estive discutindo com uma área técnica uma proposta de como fugir dessa sistemática já existe um desejo já externado por mim em outras ocasiões e por outros diretores de que a gente possa evoluir com relação a esse modelo da resolução 472 que traz dentro da própria resolução as hipóteses punitivas com esses valores mínimos médios máximos e a tabela então hoje as áreas técnicas já podem incluir em cada subsistema normático em cada resolução que regra um dado aspecto a área técnica já poderia em tese trazer ali um sistema próprio de avaliação de descumprimentos e de punição de aplicação de sanções quando devidas pelo descumprimento daquele dispositivo e a área técnica subiu a questão de semanas atrás de poucos dias atrás na mesma sistemática da resolução 472 e a minha provocação para a área técnica essa semana foi se a gente não poderia fazer uma tentativa um piloto e abrir colocarmos um range mais elástico para aplicação de multa e de novo quando ela tivesse que ser aplicada saindo um pouco da aplicação automata da multa reconhecendo outros mecanismos para além daqueles da 472 possibilidade de advertência ao agente e tudo mais e se nós não poderíamos construir neste regulamento um sistema com aplicação de multa que variasse de 4 mil a 250 mil reais e foi um chute que eu dei para a área técnica e a gente está ainda discutindo essa questão e dois dificultadores para esse modelo para além de pensar qual seria o range ideal mas nós corrigiríamos um problema que eu já mencionei que foi criada o Instituto da Infração Continuada como esses fatores multiplicadores e a sistemática que a gente vê ainda hoje leva a construção de valores de multa que são vou dizer isso sem medo de errar mas completamente desarrasoados às vezes completamente desarrasoados valores de multa que enfim chegam a valores estratosféricos então a Infração Continuada foi uma tentativa de tentar corrigir esse problema então nessa sistemática que eu fiz essa provocação para a área técnica nós afastaríamos a aplicação da Infração Continuada porque tudo deveria de fato caber dentro desse range que quer fosse o espectro temporal verificado ou o número de eventos verificados deveria ficar mesmo dentro daquele range alcançar uma multa máxima mesmo que o número de eventos ou alguma coisa ou o período de tempo que a empresa tivesse permanecido mal ferindo aquele regulamento seria os 250 mil reais então a gente deixaria de aplicar esse Instituto da Infração Continuada me parece que seria um ganho e a outra questão e eu acho um ponto interessante de comentar e até receber algum auxílio de porventura de alguns dos senhores que nos acompanham que estude o assunto e que queira por favor trazer alguma contribuição para isso mas existe hoje um mecanismo na resolução 472 que possibilita ao agente ao regulado quando receba um alto de infração se ele confessa a punição ele pode pagar metade da multa e há casos há muitos casos em que essa é uma prática frequente o regulado os regulados de grande porte pagam multas a rodo na agência com esses 50% porque entendem que é uma forma de encerrar o processo administrativo e de estancar algum risco desse da multa calculada em primeira instância crescer para valores muito superiores numa eventual análise de segunda instância que é feita pela assessoria de julgamento e depois eventualmente chega na reunião de diretoria então não raro não raro a primeira instância se aplica lá uma única multa e a segunda instância assessoria de julgamento às vezes aplica o fator multiplicador que eu chamo de fator multiplicador por número de eventos e tudo mais e aí a multa sai o controle então muitos regulados já entenderam essa dinâmica e acabam pagando 50% a dificuldade neste caso nesse modelo que eu estou pensando para a área técnica seria como continuar se é que é possível continuar com esse mecanismo de uma espécie de transação de encerrar o processo administrativo se o regulado dispõe de própria a despeito de ter sido avisado enfim com a CI a CRCI e tudo mais e nós termos chegado ao ápice da pirâmide com a imposição de uma sanção de multa se nós ainda teríamos essa oportunidade do regulado vir confessar dizer não eu confesso aqui e tal trazer isso de uma forma colaborativa e pagar algum valor de multa como arbitrar esse valor e a minha tentativa e a nossa ideia que discutimos era de que o próprio regulado poderia nesse caso sugerir um valor de multa o regulado sugeriria um valor de multa que no julgamento dele seria suficiente para encerrar o processo administrativo isso exigiria da área técnica um trabalho a mais de fazer um juízo preliminar digamos assim sumário com base nos elementos que estão elencados aqui nos parece que esse valor de multa é aceitável e aceitaria e arquivaria o processo de outro lado se esse valor não fosse aceito se seria oportunizado ou não ao regulado complementar esse valor para tentar encerrar mas isso geraria uma outra série de problemas do regulado mal intencionado de fazer o uso desse mecanismo sempre oferecer um valor baixo a agência analisa se aquilo está concentrâneo com o que a agência julga como suficiente para encerrar o processo administrativo e se isso não geraria mais uma etapa que o regulado de má fé eventualmente malicioso poderia fazer o uso para estender a duração do processo administrativo e em alguma medida também se isso não poderia implicar num prejulgamento e prejudicaria uma aplicação de um valor de multa diferente daquele que a área técnica ou aceitou ou não aceitou enfim mas é uma discussão que está aberta e eu coloco aqui até para gerar discussão então nós temos buscado bastante fugir e abrir um pouco mais esse modelo trazer e ampliar o leque esse range de valores de multa as instâncias de julgadores como eu disse é uma dificuldade isso acaba que se cria um círculo vicioso na medida em que é muito difícil se não impossível impossível eu sei que não é mas nós sairmos dos valores de multa que estão construídos ali nos normativos eu vou citar até um exemplo aqui de como isso como isso sai do controle nós tivemos um caso de um piloto e casos como esse são infelizmente são frequentes em uma única ação de fiscalização os nossos fiscais verificaram em uma empresa de táxi aéreo que havia inconsistências erros em diários de bordo das aeronaves foram lavrados autos de infração para a empresa e para cada um dos pilotos que pilotavam aquelas aeronaves e que tinham feito os lançamentos nos diários de bordo o mais novo dos pilotos era um piloto novinho recém contratado ele fazia lançamentos assim era até estranho porque os outros pilotos que eram mais velhos eram poucos lançamentos que eles faziam ali e cada um recebeu o seu auto de infração e esse piloto ele se adiantou com base nesse mecanismo que eu já expliquei falou eu quero pagar aqui metade e encerrar o processo de fato eu errei errei no diário de bordo não era um erro que comprometesse nenhum aspecto de segurança os fiscais não verificaram que esses erros lançados no diário de bordo porque os lançamentos em diário de bordo eles são instrumentos de apoio à fiscalização a gente pode controlar se aquela aeronave está sendo manutenida como preconiza o regulamento se há algum problema grave que foi corrigido enfim é essencial para a agência isso é um ponto importante que o diário de bordo seja e são informações que o próprio regulado presta ali e preenche aqueles diários de bordo portanto de uma forma colaborativa mas a nossa fiscalização tem sido tem adotado essa postura de comando e controle já tem já lavra o auto de infração no primeiro momento pela verificação de erros ou pelo descumprimento completo mas o fato é que esse piloto ele tinha muitos lançamentos feitos ao longo de três ou mais anos e esse valor de multa ele não tinha agravante não tinha histórico nenhum problema o valor de multa dele e foram vários autos de infração um por cada diário de bordo e o processo que chegou para a minha relatoria foi um com um valor de multa que não era muito grande mas nós fizemos um levantamento descobrimos esses outros processos que tramitavam ainda em primeira instância em tempos diferentes por problema de citação e tudo mais e a nossa tentativa foi no primeiro momento reunir esses processos isso não foi não foi lá muito fácil de fazer mas reunir avocar todos aqueles que ainda não tinham sido apreciados pela assessoria de julgamento para tentar fazer uma análise conjunta daquilo então nós verificamos que esses erros que de novo não implicavam ali não houve nenhuma constatação de que essa empresa ou as aeronaves tenham sofrido má manutenção alguma coisa do gênero não havia nenhuma implicação de questões de segurança pelo mero erro se alcançaram valores aí de centenas de milhares de reais para esse piloto que nós inclusive tentamos levantar não pilota mais ele está fora do mercado que sai inclusive em função dessa autuação feita pela agência então finalmente essas centenas de milhares de reais acabou sendo não isentamos a aplicação de multa eu inclusive não pude participar da última deliberação teria votado eventualmente até pelo perdão da multa mas se reduziu bastante o valor da multa para casa de dezenas de milhares de reais algo em torno de 20 mil reais então eu gostaria de mencionar também um problema desse modelo e da dificuldade do modelo do comando e controle e dessa cultura que nós temos tentado abrir em certa medida combater muito inclusive nos julgamentos seja nas instâncias inferiores e em diretoria colegiada uma das dificuldades é a questão do mito da segurança jurídica a agência não pode não poderia segundo esse entendimento julgar fora do regulamento isso traria grande insegurança jurídica na medida em que o regulamento prevê aqueles valores de multa fixos prevê que aquele evento tem que ser considerado os fatores multiplicadores para o cálculo do valor da multa arbitrar qualquer coisa fora disso pode representar grande insegurança jurídica precedente perigoso nós sabemos do medo e do risco que se tem da nomeação de pessoas enfim do captura e nomeação de políticos ou pessoas com algum interesse específico para os cargos das agências reguladoras então falar mesmo em razoabilidade proporcionalidade para a construção desses valores é algo quase que também proibido porque em última instância caberia ao judiciário ao judiciário fazer esse controle de razoabilidade de justiça mesmo e o judiciário poderia sim o judiciário sim pode apreciar esses fenômenos então infelizmente inclusive nós temos visto nos últimos anos um crescimento da judicialização das demandas contra decisões punitivas aplicadas pela agência reguladora e eu reputo que em grande parte em função desse entendimento que nós temos tentado mudar e eu acho que estamos num bom caminho outro um desafio que nós tivemos e recobro ainda a questão da transição de um modelo do departamento de aviação civil para a agência reguladora é que simplesmente antes não havia consumidor não havia não há registro de ação ação civil pública que tenha sido ajuizada contra o departamento de aviação civil por qualquer motivo e de uma hora para outra com causa aéreo a agência civil inundada por inquéritos administrativos por ações civis públicas movidas pelos mais vários motivos variados motivos enfim nós tivemos inclusive que editar regulamentos a primeira resolução 141 que precedeu a resolução 400 que dispõe sobre as condições gerais de transporte ela foi quase que editada sobre vara nós tivemos uma desembargadora do TRF de São Paulo chegou a externar que se a agência não regulasse aquele assunto na intenção de acabar com o chamado caos aéreo que a justiça o faria por sentença então nós editamos aquela resolução e uma resolução que veio aí de uma também numa linha um pouco um pouco com a mão um pouco pesada nós ainda temos o desafio de abrir reabrir nós quase morremos para desregular as franquias de bagagem e nós temos outras discussões para reabrir com a sociedade sobre outros pontos se nós quisermos de fato ver empresas ultra low cost entrando no nosso mercado eu peço desculpas aqui eu não sei se tem alguém já que queira fazer algum questionamento acho que não ninguém levantou a mão se quiserem me interromper por favor fiquem à vontade então essa questão do atendimento ao consumidor nós nós tivemos inclusive dois momentos esse primeiro momento de causa aéreo e uma resposta forte da agência premida pela ameaça de uma decisão judicial regulatória que viesse suprir o que se julgava ser uma uma lacuna uma ausência uma omissão da agência reguladora em regular aquele dado assunto e o que se seguiu com isso foi inclusive em face de uma divisão que tínhamos lá na agência da área que regulava o assunto que regulou a resolução 141 a resolução 400 e da área de fiscalização então nós nós tivemos no primeiro momento mesmo com a edição da 400 é para cada reclamação de consumidor que fizesse essa reclamação para a agência reguladora de um descumprimento de um direito seu de um atraso cancelamento de um voo era lavrado um auto de infração já direto um auto de infração para dialogar ali com aquele regulador com a empresa que se não respondesse era aplicada a multa e tudo mais então houve uma explosão de processos punitivos na agência e depois de um tempo de alguma discussão nós decidimos então evoluir para um modelo que no meu ponto de vista isso está sendo até abordado foi abordado já pela equipe da UNB no TED que tem conosco é como uma medida com viés responsivo é claro que ainda ainda estamos no início mas basicamente a agência deixou nós deixamos de primeiro receber essas informações diretamente nós passamos a olhar isso as reclamações levadas denúncias levadas ao consumidor.gov uma plataforma do Ministério da Justiça da Senacom e com base nisso fazer uma leitura e tentar atacar os problemas macro onde eles existam por aeroporto por empresa aérea e fazer uma aproximação que não é diretamente punitiva é na busca de colaboração e assim o curioso os resultados imediatos e nós passamos a fazer boletim de acompanhamento e leitura dessas reclamações nesse sistema do consumidor.gov e a publicação desses boletins já gerou um movimento concorrencial um efeito regulatório imediato e eu tive a oportunidade de ouvir inclusive na primeira reunião que nós convocamos com os CEOs das empresas para apresentar o primeiro boletim que seria divulgado o CEO de uma empresa se disse envergonhado com o resultado que a empresa dele apresentava naquele primeiro boletim ele não sabia ele falou não sabia que vocês iam divulgar esse boletim e ele nos prometeu que no próximo boletim que seria dali a seis meses eu acho que eu ouvi esse interregno a empresa dele a empresa estaria em primeiro lugar isso de fato aconteceu eles empregaram os melhores esforços passaram a atender melhor no sistema próprio de call center diminuíram o número de reclamações avidas ali no consumidor.gov e quem reclamava eles atendiam em menor tempo com melhor índice de satisfação então foi interessante notar nós ainda estamos estudando assim é uma questão que está em implementação em alguns casos nós já temos algumas a previsão de aplicação de multas para algumas empresas por descumprimento e aí é nota cada e não por questões granulares e derivadas de reclamações pontuais de consumidores bom dito isso externados alguns dos problemas que nós tivemos fizemos aí o projeto prioritário da regulação responsiva como eu mencionei e temos esse TED para a NB foi o caso nas perguntas aqui a gente pode escorrer um pouco mais sobre essa questão e eu já vou me encaminhando aqui professor para o fim da minha fala eu achei que não teria tempo nem conteúdo para uma hora de fala e eu ainda teria talvez aqui para mais uma hora mas os desafios regulatórios que eu gostaria de pontuar é um longo e contínuo caminho para essa busca da responsividade que virou para mim pelo menos quase que o santo grau da regulação nós temos aí alguns programas já estabelecidos e que tem já um forte apelo responsivo a aviação mesmo é importante notar e é justo reconhecer que muitas iniciativas da agência reguladora e de outras agências mercado afora ao longo em outros mercados e ao longo dos anos desde o surgimento da aviação civil comercial eles se ampararam em grande medida na responsividade em aspectos de colaboração dos agentes então o próprio Brightway me perdoem aqui a pronúncia que deve estar equivocada mas ele editou um texto interessante que eu dei uma rápida lida falando exatamente disso por que a aviação civil hoje é uma indústria tão segura e a resposta é exatamente essa porque desde os seus primórdios ela se baseou numa cultura de colaboração em que se incentivou e se busca incentivar o reporte voluntário de ocorrências incidentes de bird strike de problemas com motor nós recebemos das empresas aéreas essa é uma dinâmica constante esses reportes incentivamos que eles sejam feitos isso é claro nos ajuda a dimensionar análises de risco que são feitas hoje com base nesses programas para verificarmos onde que a fiscalização ela tem que ser mais responsiva ela tem que atender melhor e acompanhar um dado regulado então o próprio planejamento estratégico da agência de 2020 a 26 ele traz em três objetivos isso de uma forma bastante clara o desenvolvimento da cultura de cooperação e integração no setor esse é o objetivo 4 o objetivo 5 garantir a regulação efetiva para a aviação civil de forma a permitir inovação e a competitividade esse é um desafio muito grande como nós que regulamos uma indústria com parâmetros tão elevados e tão prescritivos para garantia da segurança como analisar outros modelos que vem surgindo e está aí para todos verem os EVETOL vertical takeoff and landing motores elétricos à propulsão e como que o regulador os reguladores do mundo afora vão encarar isso será necessária uma certificação nos mesmos parâmetros que se usa para certificar a aviação tradicional que vem evoluindo há décadas como encarar isso como fomentar como permitir o nascimento mesmo dessa indústria dos vants dos drones para exploração comercial sem antes necessariamente fazer com que esse modelo passe pelo crivo que é custoso demorado de um processo de certificação então a agência começa a se abrir e discutir outros mecanismos o sandbox regulatório para a abordagem dessas novas tecnologias a gente está na beira de uma nova revolução do setor talvez aeronaves subsônicas drones como mencionei e talvez alguns desses cenários tenham se acelerado pela pandemia a Embraer já anuncia compras já estão sendo feitas anunciadas dessas aeronaves são aeronaves vão voar e vão estar debaixo da nossa regulação de alguma forma como que a gente responde a isso outros modelos de compartilhamento nós vimos aí Uber e assemelhado surgindo como que isso e já é em alguma medida uma demanda que nós temos há regulados que já tentaram bater na porta da agência e apresentar alguma forma semelhante e hoje a aviação privada era proibida de explorar comercialmente e a leitura que se faz com base nesse modelo tradicional é de que não é possível sequer imaginar uma aeronave privada prestando serviços como o Uber porque o nível de certificação que se tem para uma aeronave privada não seria suficiente para garantir a segurança dos tomadores de serviço de quem fizesse uso disso mas é algo inexorável nós vamos ter que discutir isso não quero aqui adiantar nada não sei qual vai ser a regulação mas esses novos mecanismos que a gente tem visto já tem sido objeto de estudo e nós já temos aplicado essa questão de sandbox para alguns pontos eu menciono por exemplo a aviação leve experimental o LSA o modelo tradicional de certificação como eu disse ele é bastante pesado já houve no passado empresas de pequeno porte no país que produziam aeronaves ultra leves e essas aeronaves como não são certificadas o pressuposto de garantia olha isso daqui não é seguro na medida que eu não posso certificar isso aqui não pode ser voado exceto em alguns casos específicos em que é permitido em que é possível emitir um certificado para o próprio detentor o proprietário e quem montou aquela aeronave ultra leve de construção amadora poder voar aquilo ciente ele ele mesmo construiu só ele pode voar então isso em certa medida acabou expulsando esse entendimento algumas empresas pequenas empresas que tinham interesse seja na montagem de kits seriados ou seja na construção de aeronaves próprias do modelo inteiro então a agência tem buscado e há discussões mesmo na Europa nos Estados Unidos em como fomentar e possibilitar que essas aeronaves e essa indústria possa de alguma forma evoluir e é claro sempre buscando corrigir a simetria de informação daquelas pessoas que eventualmente possam comprar aquela aeronave possam embarcar numa aeronave para fazer um voo um voo gracioso para sightseeing numa aeronave como essa mas as pessoas têm que saber que aquilo não é objeto de certificação pela agência e que esse modelo é possível conviver e as pessoas saibam que aquilo é por conta e risco de quem construiu de quem opera essas aeronaves então a agência tem buscado se abrir um pouco de uma forma inclusive a superar essa dificuldade de vencer o degrau da certificação nós já no passado recente tivemos criamos um projeto IBR 2020 se chamava esse projeto que era aceitar que essas empresinhas essas pequenas empresas construtoras dessas pequenas aeronaves elas pudessem fazer um processo iniciar com a agência o que seria um processo rudimentar de certificação demonstrar para a agência e nesse meio tempo em que ela em que a empresa se preparava para certificar um projeto de aeronave ela poderia vender as aeronaves para se manter para fazer caixa e fazer frente à certificação infelizmente só uma empresa sobreviveu a isso ela não conseguiu inclusive ela não vendeu aeronaves ela tem hoje só uma ideia um projeto e a nossa discussão é agora tentando acompanhar discussões que acontecem na Europa Estados Unidos uma categoria que foi criada e é interessante dar nota disso porque no nosso entendimento é um modelo que tem sido bem sucedido de uma autorregulação regulada nós não certificamos as aeronaves mas nós permitimos que esses construtores numa base autodeclaratória seguindo a STM ISO e outras normas da própria indústria elas façam essa certificação essa certificação privada e a agência em algum momento ela acompanha e faz um cheque dessa certificação privada e os ganhos que eu modelo como esse o potencial que isso tem para além de fomentar essa indústria que tem ido muito bem cada vez mais nós já temos pelo menos oito indústrias que foram instaladas e que estão desenvolvendo aeronaves hoje limitadas a dois assentos não podem ser usadas para atividades comerciais táxi aéreo só para atividades privadas não podem sobrevoar áreas densamente povoadas mas a tendência e a expectativa é que a gente possa inclusive discutir a ampliação desse modelo para aeronave de quatro assentos uma família que queira comprar e que o proprietário ou o adquirente daquela aeronave ou quem vem a operar aquilo saiba que aquilo ali não foi certificado pela agência e assim o grande não é um paradoxo mas o que a gente tem tentado fazer os nossos técnicos enxergarem é que aeronaves certificadas e a gente ouve isso dessa indústria o tempo inteiro há muitas aeronaves certificadas que estão voando aí que são da década de 60 70 que tem aviônicos que são dessa época ainda que são todas analógicas e há muitos desses LSA dessas aeronaves de construção que são experimentais ou construção amadora que tem aviônicos moderníssimos aparelhos Garmin sensores e que tem porventura eventualmente seja tem melhores condições de aeronavegabilidade enfim do que essas aeronaves antigas certificadas nós vamos continuar sempre prestigiando esse modelo que é praticamente inacessível pelo menos no primeiro momento a essa indústria que consegue atender a pouca indústria que consegue atender esses parâmetros de certificação ou nós poderíamos fomentar que isso aconteça que essa indústria nasça nessa base autodeclaratória uma autorregulação regulada e que venha eventualmente que possa progredir e evoluir para um modelo de uma aviação certificada essas indústrias ganham corpo e nós temos aqui infelizmente fator renda preponderante aeronaves de menor custo elas tendem a caber melhor no mercado brasileiro sem falar do potencial que isso tem para outros mercados latino-americanos e nós temos expertise temos conversado inclusive já com outros países sobre essa ideia de expandir esse modelo experimental feito em base a STM em base declaratória disso que eu reputo ser um modelo de autorregulação regulada e os que tiverem interesse de conhecer e acompanhar essa discussão por favor a academia é muito bem-vinda nessa questão e por fim eu menciono o último objetivo estratégico de fortalecimento da gestão de riscos no sistema de aviação civil e da cultura de segurança o professor Márcio mesmo é um dos objetivos dos estudos de caso perdão que foram escolhidos na agência para análise pela equipe da ONB foi uma área que está bem preparada mas que está centrando muito seus esforços no dimensionamento da abordagem regulatória e das medidas regulatórias há uma análise de risco eu estou bastante curioso para saber conhecer o relatório desse estudo de caso que vai ser divulgado agora pela equipe da ONB e eu acho que virá em um excelente momento porque a agência como eu disse sente essa necessidade de continuar essa reflexão sobre a promoção da correção rápida e definitiva de falhas para que elas não voltem a ser cometidas eu posso mencionar um caso recente que nós abordamos nós julgamos na diretoria de um aeroporto que teve ali a ameaça ameaça de receber uma multa também na casa de centenas de milhares de reais porque a equipe de fiscalização da agência esteve no aeroporto e verificou que os portões que dão para o pátio de emergência estavam bem construídos conforme a regra tudo mais mas eles não tinham um alarme sonoro faltava alarme sonoro os nossos inspetores saíram dali e foram fizeram lavraram os relatórios de fiscalização um ano depois o administrador aeroportuário recebeu o auto de infração e a primeira reclamação do administrador foi por que vocês não me avisaram no dia eu teria instalado esse alarme no dia seguinte o aeroporto ficou um ano sem alarme e já com a premência com a necessidade de ter que pagar uma multa porque não fez a instalação então nós temos tentado isso envolve como eu disse uma grande mudança de cultura muito se reclama da necessidade de adequar os regulamentos da agência e eu acho que também o projeto da regulação responsiva virá nos auxiliar nesse sentido eu acho que é possível conviver com essas normas que são parâmetros e estándares que nós temos que seguir por força de tratados internacionais mas a abordagem da agência ela não deve ser uniforme a depender de uma série de aspectos que os senhores bem conhecem que a teoria preconiza que eles sejam mais flexíveis na abordagem dessa questão então por que não o fiscal ter sim uma função educativa uma função colaborativa a depender da abordagem e é claro da intencionalidade e tudo mais do agente então a gente espera mesmo que todo o esforço que a agência vem tendo de primeiro conhecer e eu sou neófito também nessa teoria mas conhecer e difundir essas melhores escolhas do tipo de regulação de fomentar outros modelos como eu mencionei da autorregulação corregulação autorregulação regulada ao invés de unicamente seguirmos essa regulação prescritiva além da gente aprimorar os mecanismos de incentivos voltados ao cumprimento voluntário de requisitos e a grande margem para isso infelizmente talvez isso tem vá nos trazer grande grande dificuldade eu tenho ouvido assim dessa nós temos uma cultura não só de difundir internamente essa nova abordagem de cooperação e colaboração derivada da regulação responsiva não só para os nossos servidores mas também para os próprios regulados mas infelizmente muito do que eu ouço ainda é olha a gente simplesmente não acredita porque a abordagem dos fiscais lá na ponta ainda é muito dura a gente quer mesmo uma foi editado um manual sobre como seria uma inspeção de rampa que é aquela que os fiscais fazem ali da aeronave da aeronave no pátio e eles falam a gente a gente quer os regulados estão dizendo para a gente não a gente prefere o checklist mesmo de tudo que vai ser visto porque se eu tenho certeza que se eu cumprir tudo isso eu não vou receber uma multa da agência então existe ainda uma desconfiança com relação aos nossos fiscais ao pessoal da agência reguladora de que não vai ser só a gente não adianta o próprio regulado se adiantar e confessar ali a despeito de não ter mas dizer olha eu tenho um probleminha que eu já tentei corrigir de tal forma que eu estou observando ainda há essa desconfiança de que isso não vai funcionar da forma como nós temos preconizado e assim uma necessidade talvez mais premente eu acho que ficou muito claro da minha fala revisitar e corrigir em um primeiro momento a calibração desses valores de multa daquela estrutura que é do cadastro contente dos elementos de fiscalização que são duros que não tem ainda não tem não sei se é possível construir aquilo por cada várias hipóteses para uma mesma inflação para o mesmo descumprimento de um mesmo requisito ponderado conforme o perfil do regulado ideal fosse isso mas talvez a gente tivesse que no primeiro momento destacar esse cadastro esse compêndio das medidas aplicadas essa é uma tentativa e promover uma atuação baseada na orientação na prevenção na educação como eu disse fortalecendo os nossos canais de comunicação tanto internos como com os agentes do setor professor já são 11h20 eu acho que posso encerrar por aqui e a gente pode ficar numa fase de debates ou trazer mais exemplos como quiserem muito obrigado foi excelente a apresentação é raro nós termos uma apresentação tão desarmada de um diretor de uma agência reguladora que enfrenta problemas que são dramáticos e importantes eu acho que isso é muito importante e só uma apresentação como essa tem condições de revelar essa experiência que se vive no setor como servidor público que está ocupando um cargo de direção e que consegue ver o surrealismo que se vive no Brasil por essa dificuldade de nós nos conseguimos sair dessa prisão dos nossos preconceitos quanto a uma modelagem regulatória que não entrega o resultado esse último caso foi muito interessante um dos casos da falta do alarme se era um problema de segurança prevaleceu a postura processual de se processualizar o problema a solucionar o problema então a postura resolutiva foi colocada como a última prioridade e isso evidentemente não pode ser o objetivo da administração pública e muito menos da regulação no setor importante como é o setor de aviação o outro caso que foi muito interessante que me lembrou uma referência da diretora interina da ANTAC sobre a reação do regulador em que o CEO se vê envergonhado por algo que era um índice de funcionamento da própria empresa de como que ela não estava respondendo as demandas dos consumidores mas ele como CEO encontra-se blindado pela própria estrutura societária de ouvir sequer ouvir os problemas tanto que quando ele ouviu ele pôde efetivamente agir e responder e ficou em primeiro lugar o que mostra que tudo aquilo que se acreditava que era um mote comportamental da empresa de sofrer uma sanção e ser acompanhado pelos órgãos de controle consumiristas isso não teve nenhum efeito sobre ele e quando se levantou a questão como algo de transparência perante agência reguladora isso gerou toda a diferença para o consumidor porque o consumidor até então continuava sofrendo o mesmo tipo de tratamento desrespeitoso e que depois passou a sofrer um tratamento respeitoso e resolutivo e é isso que interessa para o consumidor não interessa o processo não interessa a multa não interessa nada disso então esses depoimentos são muito importantes de como que é sintomático mesmo a sua fala em grande parte na sua exposição ela acaba se concentrando na em como punir como dosar a punição como mudar a dosagem como mesmo sabendo que e tendo esse mal estar declarado de que de fato não é não deveria ser essa função primária de um órgão central da agência nacional de aviação civil e sim o planejamento né de melhorias de mudanças que efetivamente pudessem abrir mercados abrir a a competição criar novas oportunidades e novas utilidades né para o cidadão brasileiro que é um dos objetivos centrais a sua exposição sobre a legislação em normas espaços também foi muito interessante porque mostra como que essa normatização anda é mesmo para quem é da área né ela é complexa e ela é gera confusão lá e e e é incrível como que se tem dificuldade né no Brasil de implementar algum tipo de simplificação normativa né que possa realmente responder aquilo que é desejado e não gerar um uma indústria de normas que simplesmente produza mais normas para responder a sociedade que cumpriu aquela sua função né de criar mais uma norma que pode não ter efeitos concretos né eu sempre sou um defensor da consolidação das normas né e eu lembro que em várias agências a reação é de que era a agência primeiro deseja simplificar para depois consolidar né e eu sempre tentei defender nas agências que e nos órgãos da administração ministérios etc que é bom consolidar porque pelo menos consolidando você entende qual é o tamanho do problema né isso que aconteceu na área de saúde né até consolidação não sabia exatamente o tamanho do problema depois que se viu o tamanho do problema as pessoas se conscientizam de que não faz sentido criar seis normas por dia né num determinado setor regulado né e bom mas eu eu estou falando aqui e tem gente já com querendo questionar então não vou eu tenho obviamente as minhas as minhas questões mas eu vou passar a palavra a Mariana César Dionísio primeiramente por favor Bom dia gostaria de agradecer né a presença do senhor aqui e bom no sentido do que falou o professor Marcos Iorio agora eu gostaria de perguntar sobre esse reporte de melhorias das atividades da ANAC até o momento se existe um uso dos recursos às sanções que a agência aplica né uma análise documental assim desses recursos se isso é um meio de dialogar com os anseios dos regulados e como né assim que o senhor na verdade falasse um pouco mais sobre esse diálogo assim os meios de diálogo desse reportar necessidades anseios né dos regulados a agência por favor Mariana eu vou tentar responder não sei se alcancei a sua pergunta você por favor me complemente aqui e fique à vontade para me interromper nós temos nós temos estruturamos né e por força dessas dificuldades que eu mencionei é uma área de planejamento institucional com uma com uma gerência de qualidade normativa e sim com boa estrutura boa estrutura de cargos e o que acabou acaba atraindo excelentes servidores é para nos ajudar a pensar isso então eu eu acho que a agência evoluiu rápido assim sabe o próprio diretor Tiago que me apresentou o professor Márcio Iorio e hoje estamos aqui ele é oriundo dessa área que foi estruturada de planejamento institucional que montou essa equipe então assim há uma série de iniciativas dentro da agência para tentar melhorar e discutir isso com os regulados mas então assim a agência tem buscado e eu eu particularmente tenho tido muita muita ênfase nisso de fazer o que eu julgo que é a sua pergunta de fazer uma análise da efetividade disso dos autos de infração lavrados dos valores de multa aplicados dos valores de multa recolhidos do custo custo administrativo disso e é uma coisa que nós no Brasil fazemos muito pouco da gente calcular o custo ou melhor de cada atividade o que nos custa essa questão desavisa o benefício trazido não só para o mercado regulado mas a gente não está aqui para gerar superávit para recolher para recolher valor de multa para que vá encher os cofres do governo mas assim eu ainda sinto muita falta eu acho que o próprio mercado e os regulados como um todo e regulados aqui é importante mencionar são os pequenos regulados e esses talvez sofram mais do que os grandes regulados os grandes regulados tem grandes escritórios de advocacia para defendê-los nos processos administrativos para fazer o cálculo custo-benefício e o risco do processo administrativo pagar os 50% ali no nascedor e tudo mais eles fazem bem essa leitura e o pequeno regulado infelizmente na minha constatação pelo menos é o que mais tem sofrido com a aplicação dessas multas que eu julgo desarrasoadas muitos deles não tem condições de questionar isso então assim receber esse input do mercado dos regulados em especial desses pequenos regulados é uma grande dificuldade a gente não recebe isso de forma com frequência ou de forma sistematizada a despeito de nós termos ouvidoria para isso e dar ouvidoria ter lá os mecanismos de medir a satisfação do servidor do servidor perdão do regulado nas interações que tem com a agência a gente tem essas métricas todas mas é um desafio não sei se eu respondi o seu questionamento você por favor fica à vontade para complementar não se eu respondeu sim e eu acho que via nesse sentido mesmo assim um pouco da abertura né os regulados e do estudo institucional mesmo né de rever os processos rever as atividades que a agência está realizando eu agradeço obrigada professor eu antes de outra pergunta eu queria voltar um ponto da sua colocação me faltou colocar isso sobre a questão da divulgação do ranking das empresas no boletim de atendimento no consumidor.gov tem dois fatos que são relevantes nessa discussão primeiro a reação do CEO ele estava acompanhado de todo seu time que cuidava do assunto advogados muitos advogados ali na sala e a primeira reação da equipe foi rechaçar foi refutar não mas nós estamos assim por tal circunstância nós atendemos a um nicho de mercado aqui que tinham toda uma explicação para dizer porque aquela empresa estava mal naquele primeiro boletim e ele falou não 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 eu não quero ouvir eu não quero ouvir eu estou envergonhado estou envergonhado e então foi bastante interessante essa reação e o que espelha eu acho que o senhor colocou que às vezes a informação não flui mesmo dentro de uma grande empresa não chega no CEO chega o relatório lá explicando porque está ruim se é que chega alguma coisa enfim e essa nossa abordagem permitiu esse diálogo que eu acho que é muito vivo é bastante interessante e o outro ponto sobre essa iniciativa que nós tivemos assim houve rumores à época quando nós decidimos mudar de modelo para aquela recebimento de cada infração ou de cada indício de infração individualizado trazido por cada consumidor que era se alcançava a casa de dezenas de milhares de autos de infração lavrados por mês enfim isso era exigir aí imagina uma carga administrativa para dar cabo de tantos autos de infração lavrados por mês o julgamento disso mas quando nós mudamos do modelo isso implicou num primeiro momento em estancar essa sangria nós ouvimos internamente houve rumores de que estaremos prevaricando aquela equipe ali que deixava então de aplicar a sanção a sanção que estava prevista no regulamento pelo descumprimento de cada um daqueles itens que eram chegados ali que chegavam nos nossos conhecimentos nos nossos sistemas de reclamação que nós então estaremos prevaricando então desmontar desmontar sem termos ainda todo o auxílio que a UNB nos traz a academia nos trouxe com a teoria da regulação responsiva foi quase que um salto no precipício era alguma coisa que a gente não sabia muito bem o que estava enfrentando e com muitas resistências de lado a lado mas eu acho que a gente está no bom caminho temos uma outra pergunta sem dúvida e a NAC tem uma vantagem porque ela tem um excelente procurador-geral que é sensível a essa visão e que tem consciência de que efetivamente tem que se aplicar princípios jurídicos quando se quer aplicar o direito e não simplesmente automatizar as soluções previstas na norma então temos mais perguntas a Eduarda Costa por favor bom dia pessoal bom dia Ricardo a minha pergunta eu acho que vem muito do que já foi um pouco discutido mas é uma preocupação da parte do regulado de como ele pode reagir a esse momento atual que existem diferentes modelos regulatórios a gente sai um pouco então dessa lógica de comando e controle mas da mesma forma existe preocupações sobre acesso de regulação no sentido de regulações que não auxiliam o regulado mas que funcionam mais como entraves então hoje o regulado como ele pode reagir a esses diferentes modelos de regulação para que ele enfim preste um serviço de forma adequada e tal obrigado Eduardo obrigado pela pergunta eu acho que o regulado precisa desafiar mais o regulador precisa trazer reflexões para as audiências e consultas públicas que nós com frequência lançamos talvez talvez lancemos até em excesso isso dificulta o acompanhamento dos regulados e de todo o mercado mas nós temos algum essa é uma opinião muito particular minha mas eu acho que o modelo o modelo inclusive que a agência que a agência adota para lançar uma audiência consulta pública ele já traz uma série de escolhas feitas qual que é a dinâmica nós temos agenda regulatória as áreas se propõem a estudar um dado tema não necessariamente para editar uma regulação ou em um dado sentido mas a gente se prepara faz uma série de estudos esses estudos são levados para para os superiores das áreas que aprovam esses estudos se há uma análise de impacto regulatório mas quando se lança uma audiência uma consulta pública se lança uma audiência consulta pública já com uma minuta de regulamento pronto essa minuta poderiam ser 50 minutos ela já tem uma carga decisória no meu ponto de vista muito elevada então o ideal seria que o regulador e essa é uma opinião eu acho que a gente deveria abrir dúvidas consultas públicas mas com questões mais abertas quais seriam modelos regulatórios para este fenômeno que se observa talvez com isso a gente já começasse a corrigir um pouco e abrir para os regulados abrir a cabeça dos regulados porque quando a gente abre uma consulta uma audiência pública nesse formato tradicional que eu estou mencionando e posso estar sendo injusto aqui com uma ou outra área que já lançou isso de uma forma mais aberta mas no geral eu acho que eu não erro fazendo essa afirmação quando nós já lançamos um texto com anos às vezes de discussão prévia o regulado fica muito centrado em desfazer em atacar aquele texto e ele não consegue fazer uma análise mais distante para trazer essa provocação que eu julgo necessária para a agência reguladora imaginar um contexto diferente modelos distintos de regulação que talvez não fosse necessário eventualmente regular aquele dado assunto naquele momento ou daquela forma então eu acho que esse é o desafio obrigado pela pergunta eu não tinha tido a oportunidade de mencionar esse aspecto mas eu acho que é isso obrigada Ricardo muito bem Ana Carvalho bom dia professor então eu queria agradecer primeiramente a sua contribuição e dizer que elas me tocaram particularmente atualmente eu faço estágio na Senacom e é interessante a sua visão nos órgãos principalmente aqui na Senacom que é um órgão singular aqui do Ministério da Justiça e na Senacom a gente também observa bastante esse viés punitivista dos processos e também por força por pressão do próprio Ministério da Justiça do gabinete do Ministro porque muitas vezes chegam demandas para a gente e a gente é obrigado é claro a dar toda uma tese uma fundamentação mas muitas vezes também recorrer ao caráter punitivista dos processos e eu parabenizo a sua ação em querer tentar transformar essa realidade observando com outro viés a sua competência enquanto diretor porque eu acredito que é necessário levar o esclarecimento e a resolução efetiva desses problemas e não somente a gente está ali para estar levando uma punição até as empresas e é interessante também porque existe esse pensamento de que é preciso punir para evitar e que multas baixas não gerariam uma pena no patamar que a empresa merece sob título dela cometer novamente a infração então assim são situações que preocupam e que a gente realmente se questiona é realmente em segurança jurídica e ao analisar também minuciosamente esses processos que a gente recebe muitas vezes eu falo pela própria Senacom a gente observa uma série de resoluções e também normas do próprio código de defesa do consumidor e elas são um verdadeiro compêndio de todas essas condutas que geram multas como você mencionou ao longo da palestra então assim eu acredito que é realmente desanimador trabalhar nesse sistema porque muitas vezes a gente não tem sequer relatórios que analisam esse tipo de sistemática que o órgão adota é capaz de solucionar aquilo que ele está procurando punir e me parece que é realmente verdadeiramente um comando controle que a gente trabalha e essa mudança estrutural e cultural é realmente complicada tanto nas agências tanto aqui na Senacom enquanto órgão singular então eu só queria eu só gostaria de realizar esse comentário mesmo mas que realmente desafiador esse sistema de regulagem aqui no Brasil poxa Luana que legal obrigado pela sua colocação eu te diria assim o mais fácil às vezes é julgar o processo administrativo do jeito que ele chega é julgar e aplicar a multa é o mais fácil mais fácil é o que a opinião pública pede às vezes a NAC aplicou multa de 4 milhões de reais mas a gente tem que fazer a conta de quem está pagando essa multa essa multa ela é passada para os consumidores então especialmente bacana ouvir o seu comentário você que está lá na Senacom e que tem essa visão que legal a gente tem uma interação muito boa com a Senacom e eu fico muito feliz de ouvir isso porque em última instância essa é uma constatação que nós fizemos também naquela sistemática de estar lavrando um alto de infração para cada reclamação de consumidor e aquilo virar um moto contínuo que virava item de custo das empresas essas multas eram simplesmente viravam item de custo quanto que eu vou ter que separar aqui do meu orçamento como que é feito o orçamento das empresas aéreas é o dinheiro dos consumidores que pagam pelas passagens separavam aquilo para pagar aquela multa que estava sempre naqueles valores históricos ali pelo volume que a agência conseguia processar de reclamações dos passageiros então assim isso não se revertia nem na melhoria da condição a reparação do dano daquele consumidor era item de custo para as empresas que era repassado para as passagens aéreas obviamente e não se revertia o consumidor que reclamava mas vem cá você puniu a empresa mês que vem eu vou ter que comprar uma passagem mais cara mas o meu problema não foi resolvido e esse consumidor tinha que ir à justiça ainda e aí aumentava o fenômeno da judicialização e tudo mais então é bem interessante sua ponderação obrigado eu que agradeço professor eu também queria mencionar outra questão rapidamente é que muitas vezes também quando a multa alcança valores estratosféricos eles geralmente as empresas apelam para o termo de ajustamento de conduta ou então eles desistem do recurso porque tem uma portaria válida que diminui a multa em 25% mas é aquela questão realmente a gente está resolvendo o problema porque no final é o que interessa para o consumidor sem dúvida e esse é um pronto isso mostra como que a mentalidade ela é ela não é essa mentalidade de comando e controle ela é ela é universal não é não é uma 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 atuação exclusiva das agências por favor o André Salles tinha uma questão também bom dia Ricardo 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 ouvindo um pouquinho da sua explanação lembrando um pouco das outras palestras que a gente já participou você acredita que a mudança estrutural nas agências reguladoras para que elas tivessem uma um setor que receba as demandas dos regulados e possa dar receber um input ou output no sentido de que essa informação ela circule de maneira mais rápida não seria melhor para atingir todos esses objetivos por exemplo a gente tem um problema com as bagagens e a empresa Varig resolveu dessa maneira e a Gol também tem esse problema e ela consegue a partir da agência reguladora ter informação de como isso tem acontecido ou como como se chegou nessa nessa resolução porque eu acredito que dessa forma seriam vários várias pessoas dentro do mesmo setor pensando e às vezes uma solução nasce em uma empresa outra solução nasce em outra isso melhora o total para todos os regulados não só para os pequenos mas também para os grandes difícil essa pergunta boa eu penso o seguinte André sobre a sua provocação muita coisa e muitos erros são cometidos às vezes do ponto de vista regulatório sob o pretexto de correção de assimetria de informação e eu acho eu acredito mesmo que o mercado os mercados eles vivem de diferenciais competitivos a simetria de informação elas são criadas o tempo inteiro pelas indústrias para criar um produto diferente a Havaianas quando cria uma sandália lá com sei lá com design X ela sai na frente ela vai vender mais porque ela criou uma espécie de assimetria de informação sobre aquele dado produto que ela vende de uma tal forma então assim a sua pergunta eu acho interessante a gente temos melhores práticas fundamentalmente sobre questões de segurança divulgar isso isso é feito nós temos grupos colaborativos bazete enfim é uma sopa de letrinhas aqui mas são grupos que a agência reguladora ela analisa alguns fenômenos de forma colaborativa são grupos de trabalho mesmo em que quem coordena por exemplo é um comandante é um piloto de uma empresa X que conhece bastante do assunto a agência vai lá participa convida vários atores pessoal do controle do espaço aéreo e algumas questões são tratadas diretamente nesses grupos como melhores práticas e já são entendidas fora do escopo duro da agenda regulatória de produzir notas que eu acho que é o que você está apontando então a gente faz isso e isso sobre o aspecto de regulação técnica de segurança é bom é interessante que a agência inclusive promova esse tipo de interação por outro lado por outro lado a gente talvez não seja desejável eu não sei se eu estou tratando exatamente do mesmo ponto que você colocou mas eu tenho alguma preocupação de nós também não causarmos algo que seria indesejado do ponto de vista competitivo que é falar assim olha a Latam está lançando o Gol vem cá a Latam veio aqui e me apresentou um aplicativo dela que ela vai tratar disso disso o consumidor vai ter um tratamento melhor aqui do problema dele e isso poderia ser visto a Gol vai e copia não é bom que as empresas tenham esse estímulo a concorrência e busca por serviços diferenciados e melhores serviços ou piores e é o próprio mercado que vai responder ao erro a esses erros e acertos no episódio da bagagem eu acho que a gente teve muitos erros muitos erros muitas empresas se lançaram a fazer o negócio sem estarem preparadas sem preparar o pessoal delas de solo enfim foi uma questão complicada elas quiseram meio que garantir que a medida fosse desregulou agora vamos poupar lá porque daqui a pouco o congresso acaba com isso enfim tem um monte de explicações mas eu acho que tem essas duas facetas que eu não sei se eu te respondo mas é uma provocação que eu deixo para você pensar bem temos mais um uma pergunta acho que vamos encerrar com essa que é do Igor Massari bom dia Marcio bom dia Ricardo tudo bom eu queria aqui trazer mais uma questão dos regulados é o Ricardo você comentou até a questão dos 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 da quando aborda uma aeronave seja de instrução táxi aéreo é é e como eu estou aqui estão em mudança a própria diretoria já está em mudança em questão de consultas públicas com as companhias aéreas é então a minha pergunta fica para essa mudança por exemplo agora recente tivemos a 9 e essa que trata da subparticada do regulamento 91 da propriedade compartilhada é então a gente tem toda aquela questão de prazos também até dos outros dos regulamentos o que que então como regulamento a gente pode esperar das mudanças futuras como no caso dos inspectores que você comentou que ainda é ainda bem complicado de tratar e acaba de certa forma prejudicando a não sei se prejudicar seria a palavra correta mas interfere na figura da agência com o regulamento é é é é um grande desafio vejo que você é do setor deve ser aviador ou estou do setor conhece aí a subparticada é uma discussão recente né mas eu acho que essa é uma atividade constante o que eu posso te dar de resposta sobre isso é dizer que nós os diretores e os superintendentes nós estamos abertos para receber esses inputs e essas informações de que a coisa não está andando conforme nós temos preconizado o que a gente tem buscado né nessa nessa interação então às vezes o regulado mesmo não entende não entende que a despeito dele ter ali sido pego no descumprimento de algum ilícito de que ele poderia esperar uma postura diferente do inspetor e aí essa informação não chega para a gente para a gente fazer a devida a devida correção ou a devida né convencimento e educação desse desse nosso fiscal lá da ponta então assim é uma é um esforço granular que vai exigir tempo é uma mudança de cultura né a gente tem que ir com calma também porque pode haver uma reação em sentido contrário do inspetor achar que está perdendo atribuição perdendo poderes que ele já não vai poder fazer alguma coisa então então assim isso é mesmo um processo um processo que pode levar algum tempo e eu acho que o resultado disso o sucesso desse processo vai depender do quão abertos nós vamos estar e do quão confiante né o nosso regulado tenha na alta direção né da agência reguladora para trazer essas informações de forma que a gente possa discutir isso com os nossos com o nosso pessoal bom muito bem eu queria novamente agradecer eu acho que esse é um ponto importantíssimo né doutor Ricardo Catanã de que a percepção dos agentes do setor sobre as mudanças implementadas seja uma percepção real né do que efetivamente se deseja que não é diminuir a sua competência mas pelo contrário permitir que ele exerça uma competência mais nobre né que não simplesmente de preenchimento de formulários e processos mas sim de de remodelagem né do setor de solução resolutividade e coisas desse tipo então acho que isso é uma atração importante né um atrativo importante para todo agente público né que se vê preso a esse inferno astral que é a vida processual né presa ao processo e é claro que o maior problema é que às vezes nós nos nos aprendemos tanto em como mexer com o processo que depois sentimos falta né dele mesmo que ele não efetivamente implique em uma solução daquilo que ele pretende solucionar né mas eu fico muito agradecido pela sua exposição acho que foi muito rica a interação inclusive com as perguntas e será mais uma 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 palestra que marcará a história como esse momento em que vivemos de de guinada né de uma modelagem tradicional de comando e controle para uma modelagem mais avançada que enfrentará suas dificuldades as suas idas e vindas mas que aparentemente veio para ficar porque o resto do mundo está assim aplicando então eu queria novamente então agradecer e deixar as últimas palavras de despedida com o nosso palestrante obrigado professor obrigado pessoal que está nos assistindo espero que tenha sido proveitosa né a nossa conversa e agradeço enormemente professor do coração mesmo toda essa interação que nós temos tido e a dedicação por parte da equipe dessa cooperação que temos tido com a ONB é um alento mesmo porque há muita resistência e assim há muita teoria né que é invocada contra essa abertura que a gente tem buscado promover então assim não é fácil né trazer a teoria da regulação responsiva para as nossas atividades cotidianas é um desafio constante é um desafio constante então estar aqui com vocês e discutir essas questões ajuda um pouco a aclarar aclarar essas ideias e eu gostaria de franquear para todos aqui dizer que a agência tem portas abertas gostaria de muito de receber insights e enfim críticas porque não também de todos que estudam o direito né e com essa roupagem mais moderna da regulação responsiva no melhor intuito de modernizar né tornar a agência uma agência reguladora de verdade né não mera automata expedidora de regras né e fiscalizadora e no interesse maior né que nós temos e que a minha fala inicial né de promoção da concorrência nesse setor da atratividade de investimentos né busca de novas empresas e o brasileiro viaja ainda muito pouco de avião é um país que não tem um transporte rodoviário ferroviário que a gente precisava então voar no Brasil é uma premência né então eu acho que o desafio que nós temos ele é muito grande né de popularizar esse setor de reduzir custos né e muitos dos custos hoje são da própria regulação que é aplicado ao setor então mais uma vez eu por fim aqui agradeço e fico muito feliz espero que tenha sido proveitosa essa manhã muito obrigado tchau Tchau.